Mesmo após a virada do ano, muitas pessoas ainda estão planejando viajar E se você é uma dessas pessoas que está querendo sair de férias, mas ainda não fez a revisão do seu carro É melhor você ficar atento Estamos aqui com o Alexandre Mariano, que vai esclarecer para a gente alguns pontos sobre revisão Alexandre, quais são os principais problemas que aparecem na hora de fazer a revisão do carro? Bom dia, na verdade são barulho no freio, suspensão e troca de pneus E o número de pessoas que deixam para fazer a revisão de última hora e vêm aqui é muito grande apresentando mais problemas no carro? Com certeza, em torno de 80% dos clientes deixam chegar no limite o pneu ou algum barulho aparecer Para chegarem a fazer a revisão de segurança ou trazerem o veículo para a gente estar trocando E os principais pontos que devem ser vistos na revisão, que não pode deixar de ser ver, que vêm no geral na revisão? Os principais pontos são a suspensão, amortecedores, freio, pneus, a higienização do ar-condicionado Nesse tempo seco é muito importante também E em geral, todos os itens de segurança do veículo Pneus, óleo, parte elétrica e até mesmo a água devem estar em perfeito funcionamento para que a sua viagem seja tranquila E ao se programar na hora de viajar, ter um seguro para o carro também pode facilitar muito a vida do turista Não há necessidade de nenhum tipo de pré-requisito O que existe são carros que já estão mais velhos e que às vezes as seguradoras acabam não aceitando Mas os carros não sendo com a idade superior a 15 anos, todos eles as seguradoras aceitam normalmente Desde que não tenha nenhuma restrição Tem seguro que cobre tudo, tudo, tudo que você imagina Tem colisão, incêndio, roubo, cobertura contra terceiros E o que é mais importante no caso das férias é a assistência 24 horas Porque na realidade a pessoa responsável quando sai para viajar Ela tem que se preparar muito bem fazendo todas as manutenções preventivas do carro Fazendo troca de óleo, verificação de líquidos, pneus Porém, mesmo fazendo todas essas observações, às vezes a pessoa sai para viajar E acontece algum imprevisto Então se ela tem o seguro, ela tem direito a guincho, ela tem direito a borracheiro para trocar pneu Ela tem direito a carro reserva, ela tem direito a táxi Então quer dizer, o seguro é uma coisa que vai acontecer, que vai ser utilizado em caso de emergências Ou seja, é assistência emergencial no caso, entendeu? Então não se esqueça, procure estar com o seu carro em dia Se você sair de férias ou descer para a praia no fim de semana Miguel Notanangeli para a RC Play RC Vale, a rádio que virou mania